Tá certo. Deixa eu te colocar aqui já uma primeira pergunta para você. E a maioria dos criadores também sabe como é difícil se manter um plantel, uma criação de Curió, né? Isso é um fato. E eu queria saber, já de bate-pronto aqui, já no começo da nossa live, como foi que você começou. E depois eu vou querer saber também da importância que tem ser hoje um criador comercial no Brasil, né? Onde tem tantas coisas aí e você é um criador comercial que está aí na labuta trabalhando. Eu queria saber como é que foi o teu começo. Como foi que começou tudo aí? Conta para nós aí como foi a tua história até chegar aí no momento que você começou a criar o teu plantel. É assim, eu quando eu era criança, entendeu? Quando eu era criança, eu fui criado por uma mãe sozinha que criou três filhos, né? Dois gêmeos e o mais velho. Então, eu tinha um amigo aqui na minha cidade, Itajaí, Santa Catarina, e esse amigo, ele fazia gaiola, né? Fabricava gaiola e ele vendia essa gaiola por um salário mínimo. Então, ele vendia gaiolas, que chamava, o nome dele era Valdino, mas a gente conhecia ele como Alemão da Gaiola, né? E ele era criador de Curió e ele tinha dois viveiros e ele criava em viveiro, né? E eu sempre ia na casa dele, ele gostava do canto praia, já desde aquela época, hoje ele é falecido já. E eu vivia lá, tinha amizade com o filho dele, que também fabricava gaiola junto com ele, e eu vivia lá, junto com esse meu amigo, que era filho do seu Valdino. Então, eu via ele sempre mexendo com os Curió, mexendo com as fêmeas, ia no viveiro e tal, e pegava os pardinhos para ensinar o canto praia clássico naquela época, para ser um prato especial naquela época, e eu comecei a me apaixonar por Curió, comecei a gostar muito de Curió, e depois comecei a encontrar outros amigos da cidade de Itajaí aqui, e fui conhecendo outros amigos e tal, e aquilo ali começou a me despertar muita vontade de ser um criador. Então, naquela época a gente não tinha, minha mãe não tinha condições de ter uma casa própria, nada, então eu sempre pensava que quando eu crescesse, eu era muito novo, tinha uns 12, 13 anos naquela época, então eu pensava que quando eu crescesse, eu ia casar, ia ter minha família, minha casa, mas eu tinha vontade de ser um criador de Curió, mas criar pra valer realmente, sabe? Compreendo. E aí eu casei, e aí criei minha primeira casa e tal, e falei com a minha esposa na época que eu ia comprar uns filhotes de Curió, comprei, e ali já aconteceu uma coisa meio estranha, eu comprei três filhotes na época, e eram duas fêmeas e um macho, na época não se fazia sexagem, e um dos filhotes passou numa gaiola bonita que eu tinha, passou pela vareta e fugiu, e era o que estava choveando, e no fim ficou as duas fêmeas. E aí eu acabei negociando com as duas fêmeas, e depois eu na minha casa fiz um fêmeas, comecei a botar umas fêmeas no viveiro e tal, e ali comecei a criar no viveiro, mas era muito tempo meio frio, meio chuva, eu vi que não dava legal, e aí acabei de manchar o viveiro e fazer uma sala para poder criar nessa sala, e ali a coisa funcionou. Aí eu comprei um culhó chamado Mineirinho, era um passarinho que na época veio a deixar bem com uma fêmea chamada Tacaissara, que era Tacaissara velha, e começou a botar uns passarinhos com repetição, inclusive esse pardo foi campeão na mão do Osni, ali de São Paulo, o Osni é o Osni Bigode, que era daqui de Itajaí, mas mora até hoje em São Paulo, ele deu o nome de imperador, esse pardo que era dessa criação, e foi campeão lá. E aí é onde eu comprei o primeiro culhó que realmente veio a se destacar muito no Brasil, tanto no canto praia clássica como no fibra, que era o culhó chamado Encrenca, ele era filho do bugrim com asinha. Esse pássaro, ele deu muita alegria, pássaro de voz, andamento diferenciado, uma repetição muito show, o pássaro chegava a dois minutos, até três minutos chegava a fazer, e ele botou alguns filhos realmente no clássico, precoce, por 70, 80 dias, 60 e poucos dias, cantando já com as notas, e esse pássaro foi descoberto que alguns que não entraram bem no canto que pulavam no Mato Grosso, começou a se destacar lá, o pavarote, o animal, como campeão no Mato Grosso, no fibra. Então, muito peso, até hoje, esse pássaro era um pássaro que só botava filho no fibra, mas não, o Encrenca era um pássaro clássico, selo marrom, com notas alongadas, uma voz maravilhosa, aveludada, e ele colocou muitos pássaros muito pré-clássicos, inclusive um que ganhou lá o selo ouro, que era do japonês lá do Ada, a criação do nosso amigo Shoichi, que era um grande pássaro, e o filho do Encrenca, quando a Cleia chegou lá, em São Paulo, e fez comemorar naquela ocasião lá, e então mostrava realmente que o Encrenca era um papamento, era um papamento, era filho do bebrinho, né? Então, ali eu comecei a investir em pássaros diferenciados, sabe? Eu vi um pássaro que me chamava atenção, mesmo não tendo tantas condições, graças a Deus hoje um pouco melhor, mas na época não tinha, mas eu ia lá e aplicava lá o investimento atual, para poder ter o pássaro e voltar para criar, porque eu sabia que o resultado vinha da Linder. E aí